Ela é toda sensual, gostosa e atraente Corta a mão no corpo dela e deixa ela envolvente A alça do pirimbal Rebola no sapatinho, vai desce no sapatinho Vai, sobe no sapatinho e não para de sambar Diguiguiguigu feliz Bunda pra lá, bunda pra cá Bunda pra lá, bunda pra cá É samba, é reggae, é baile, fã Todo mundo quer sambar Bunda pra lá, bunda pra cá Bunda pra lá, bunda pra cá É samba, é reggae, é baile e funk Todo mundo quer sambar Caralho Ela é toda sensual, gostosa e atraente Coxa a mão no copo dela e deixa ela envolvente Alçando o perimbão Rebola no sapatinho, faz desce no sapatinho Vai sobe no sapatinho e não para de sambar Bunda pra lá, bunda pra cá Bunda pra lá, bunda pra cá É samba, é reggae, é baile e funk Todo mundo quer sambar Bunda pra lá, bunda pra cá É samba, é reggae, é baile e funk Todo mundo quer sambar Caralho Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?